Maria Maria Ei, Maria, Maria, não me balança em tudo Ei, Maria, Maria, não me balança em tudo Ei, Maria, Maria, não me balança em tudo Ei, Maria, não me balança em tudo Ei, Maria, não me balança em tudo Ei, Maria, não me balança em tudo Vem, no bapá, no bapá, na saiu Oh, Maria, vem, no bapá, na saiu Vem, no bapá, no bapá, na saiu O yeboquita sima boyacacã O yeboquita sima boyacacã O yeboquita sima boyacacã Oh, Maria, vem, no bapá, na saiu Vem, no bapá, no bapá, na saiu Oh, Maria, vem, no bapá, na saiu Vem, no bapá, no bapá, na saiu Vem, 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 no bapá, na saiu Amém.